Eu vou ao ST80, eu vou fazer 40 anos de UERD no ano que vem, portanto metade eu diria da vida da instituição eu passei aqui. Eu subi pela primeira vez as escadas, na verdade a rampa que dá acesso aqui a faculdade de direito, no amanhã de março de 1976. E evidentemente estranhando como qualquer pessoa normal a arquitetura exótica desse prédio. E sem poder adivinhar que eu passarei o resto da minha vida aqui, primeiro como aluno, uma vida intensa como aluno. Tanto estudando direito, porque eu gostava muito, quanto participando intensamente do movimento estudantil, como participei. Fui editor de um jornal universitário do Andame, que é uma experiência muito rica. E nós vivemos aqui com o movimento pela redemocratização, no encontro com a corte de abril, contra a bomba na UAP. E uma experiência de vida muito rica, a minha passagem como estudante aqui, fiz amigos de vida inteira, muitas coisas boas, nem todas próprias de serem contadas aqui. Depois eu me formei e nunca me desvinculei da UERD, comecei dando aula de direito constitucional. Mas aí houve, ainda no final da ditadura, havia uma certa resistência de problemas. E aí, por muitas circunstâncias que não vale a pena relembrar, eu acabei dando aula de direito internacional privado. Fui assistente com o professor Jacó Dólinger, de 1982 até 1987. Em 1987, quando já a fim da ditadura eu voltei para o direito constitucional. Acho que vale a pena mencionar alguns professores notáveis que eu tive, que foram José Carlos Barbosa Moreira, o próprio Jacó Dólinger, Flávio Paulo Novelli. E depois, na vida acadêmica também, fizemos atos de vida inteira, professores queridos, o professor Gustavo Tapedino, o professor Paulo César Rio Carneiro, o professor Carlos de Búrcio, o professor Luiz Fux, enfim, parceiros. Na construção da universidade, acho que a UERD se distinguiu das outras faculdades, eu diria por duas razões principais. A primeira é que nós aqui conseguimos manter uma cultura de concursos públicos contínuos para os cargos de professor. Portanto, professor auxiliar, professor adjunto, professor titular. E acho que isso no Brasil, no padrão civilizatório do Brasil, pelo menos nas instituições públicas, é decisivo para a preservação de uma certa qualidade e de um certo respeito republicano. E depois, eu acho que nós conseguimos construir aqui um ambiente acadêmico, sério, mais um que prevalece um certo princípio da afetividade. Se as pessoas se gostam, as pessoas se admiram, as pessoas se ajudam. Então, se eu tivesse que dizer um diferencial da UERD, eu diria esse. Se quiser uma vida acadêmica, tem validades, tem disputas eventuais, mas joga-se limpo e as pessoas se querem bem, no geral. E acho que a afetividade sincera, verdadeira, é uma força revolucionária. E acho que ela está por trás de muitas coisas boas que nós fizemos aqui. Depois, criamos o programa de pós-graduação. Começou com o Direito da Cidade, liderado pelo professor Ricardo César Pereira Lira. No Direito Público, os iniciadores do programa foram o professor Ricardo Loura Torres, Paulo Galvão e eu. Acho que nós devemos muito ao Ricardo, pelas virtudes do seu temperamento. Ele era um homem talentoso, de grande habilidade e ele conseguiu domesticar a burocracia da MEC, da CAPES. Nunca fui muito empenhado nas burocracias, nessas formalidades todas. Mas eu tinha uma relação intensa com os alunos, então uma coisa compensava a outra. E nós criamos um programa que eu acho que ele foi revolucionário no país, em termos de pensar um novo Direito Constitucional voltado para a efetividade da Constituição, concretização dos direitos fundamentais, uso do direito por avanços sociais importantes. A produção científica do nosso programa de pós-graduação é extraordinária, boa parte dela publicada comercialmente. Quer dizer, a qualidade e o sucesso do programa de pós-graduação da UERJ é quase impossível de se medir em formulários e pontuações, de avaliações, às vezes, a lembra de politizadas. Eu acho que eu tive uma vida muito feliz aqui.